Eita é boa, eita é boa O timing, o timing nunca muda Uau, tanta comédia Nossa Tá dando a música exata na história cabeça Cadê se pediu? Empacotou, empacotou Beleza Como é que é teu problema, velho? Da puta podia ter ido embaixo Aconteceu o que? Não vi, não travou Tá tudo sob controle Entendi Cc 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 Se você quiser morrer, toma 70 de uma vez só. Nariz, orelha, ou boca e nariz. Ai, velho, o bagulho está... Estou parado aqui, o bagulho está andando. Vence não, vence não, vence não. Como assim? Não, é que tipo assim, eu peguei vários pneus emprestados, né? Os malucos da vez são muito firmeiros, velho. Então, tipo assim, eles tinham uns pneus velhos lá, tipo assim, que... Eles já iam jogar no lixo mesmo, aí falaram... Cara, bota isso aí pelo menos para você fazer o resto do trackday, né? É, caralho, pô. Beleza. Aí eu fiz... Left 1, left 1. Left 1, left 1, left 1. Aí eu fiz com dois pneus. Left 1, left 1, left 1. Aí eu fiz com dois pneus na fre... E... Tô, mano! Maja, que fazer isso velho? Isso é barbaco demais, velho. L cutting fire! O que você está fazendo ali... Não, me explique, eu não estou chorando şeyann, mãe. Que... que está no sua cabeça, cara? Você senta no jogo duas horas da merda, caindo. Você não joga mais nem um round, eu spawno um baninho mas eu vou te matar todo round. Tá bom. Nossa, você é criancinha demais, você tem quantos anos? Cinco? Um, dois, um. Um. Aí, o Verde, qual é a configuração do computador? É instável para esse cara aí. Qual é a configuração do computador? Não sei, cara. Core I1, 2, I1. Esse é novo, né? Esse aí. Tem um tempo, cara. Tem um tempo, cara. Tem um tempo, cara. E você até tem o cabelo pintado? Tenho, azul. Cara, por que você não pede pro teu irmão te empurrar da escada? Sim, eu sou o roxo. Todo mundo aqui é. Eu não sou, não. Cai na realidade, moleque. Isso aqui é o mundo real, né? Fantasia de quebrar um tabu, não? Esquizofrênico. Aqui no estudo, amigo do... Não existe o cearense lá, o... É, o Adriel Luiz. Fenotipo italiano. Fenotipo angiocubânico. Banho gelado. Asseviado no escuro. Ganhar. Ganhar risadas sozinho de madrugada, é... Isso não é nada de esquizofrenia, tá? É só... É procedimento normal. Sim, o roxo, eu fui. Ganhar risadas sozinho de madrugada, é... É, o roxo, eu fui. Não tem problema. É, não. Vai, pode ver o meu filho da... Não tem problema. Ai, caralho. Mata aquele laranja do time que tá com falta de anime. Tira, filha da puta. Fala, pegando o babão. Tira, filha da puta. Fala, pegando o babão. Fala, pegando caramba. Tira. Tira. Fala, pegando o meu filho da piece, Tira, pelo금uoli, A vínimo 375, E choast elas duchas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.